O tempo. O tempo não é igual para todos. Para alguns, ele pode ser a duração de um compasso. Para outros, é um remédio que tudo cura. O Barre Compras foi criado para todas as pessoas. Para que a Ana seja ainda mais dona do seu tempo. E também para que o Dr. Olavo tenha ainda mais tempo para se dedicar à sua família. Quem tem Barre Compras está conectado com um novo mundo. Um tempo de tecnologias mais avançadas e de facilidades mais presentes. Para a Ana, usar Barre Compras é prático e muito seguro. Com o seu cartão, ela economiza tempo porque não precisa ir ao banco. E graças ao Smart Card, fica tranquila de que seu cartão nunca será clonado. Graças ao Barre Compras, Ana pode pagar o que quiser, onde quiser, a qualquer hora do dia ou da noite. A noite é quando o Dr. Olavo mais usa o seu Barre Compras. Porque é a noite que ele tem mais tempo para se dedicar à sua família. No restaurante, no cinema, nas lojas, no shopping inteiro. Em todos os lugares que fazem parte da sua vida, Olavo usa o seu Barre Compras. Porque ele sabe, o tempo passa rápido demais para não ser aproveitado. E é para aproveitar melhor o seu tempo que Ana e Olavo levam sempre com eles o cartão Barre Compras. Para ser conveniado ao Barre Compras, não é preciso ter uma empresa registrada. Da mais sofisticada loja ao mais simples profissional, todos aceitam Barre Compras. Ser Barre Compras, para mim, é essa sensação de estar sempre bem acompanhada. É ter tranquilidade o tempo inteiro. É ter tranquilidade o tempo inteiro.